Olá, eu sou Denise Costa e esse é o Minuto Futura. 81% dos municípios brasileiros despejam pelo menos a metade do esgoto que produzem diretamente nos rios, ou seja, sem qualquer tratamento. Segundo a ANA, Agência Nacional de Águas, o país tem cerca de 83 mil quilômetros de rios classificados na pior escala em termos de poluição. São considerados rios mortos. Isso dá aproximadamente um rio Tietê por estado. No mesmo relatório, a ANA estima um custo de 150 bilhões de reais para regularizar a situação de coleta e tratamento de esgoto em todas as cidades do Brasil. Além do investimento alto, o prazo para a conclusão desse trabalho seria apenas em 2035. Para saber mais informações sobre essa grave situação no país, acesse futura.org.br. Até a próxima!